Boa noite pessoal, chegando aqui é... trazer a segunda parte, né, das questões de português da Banca Funesp, né pra quem vai fazer o concurso da Companhia Docas aqui de Cabedelo, Paraíba então vamos lá eu passei um tempo aí sem postar nada pessoal, porque tive alguns probleminhas aí, né, de saúde, aí não consegui gravar, tava com dificuldade enorme passei quase, mais de uma semana sem quase postar nada direito e vou voltar aqui, não espero essa semana, voltar com mais vídeos e vamos lá quarta questão pessoal, Banca Funesp lembrando, quanto a concordância da norma padrão da língua, a frase redigida corretamente é então, a banca aqui pessoal, quer que a gente analise as cinco alternativas, né e delas pessoal, a gente tem que procurar que está com corretamente digitada, né, corretamente é a frase está correta, então vamos lá letra A os nascidos entre 1981 e 97 não dispõem o que que a gente faz pessoal, aqui nessa questão é só que a gente cancela porque quem é que dispõe pessoal, quem é que dispõe os nascidos dispõem então aqui pessoal não pode ser singular ok porque a gente tem que lembrar que o sujeito o verbo o sujeito concorda com o verbo o verbo concorda com o sujeito certo, então os nascidos dispõem não dispõem certo, então aqui é um erro porque o verbo está no singular e o sujeito está no plural não pode ok vamos para a alternativa B a matança cultural promovida pela juventude americana deixaram e aí pessoal quem é que deixaram pessoal a matança então pessoal a matança deixou e não a matança deixaram o mesmo erro que ocorre na A ocorre na B logo a gente descarta a alternativa certo porque se o verbo está no plural o sujeito tem que estar no plural e vice-versa não pode estar no plural e o outro no singular então a B descarta vamos para a alternativa C encontram-se poucas encontram-se pouca evidência então vamos lá a gente vai parar de ler aqui porque a gente já tem um sujeito e o verbo certo então o que é que se encontram pessoal o que é que se encontram pouca evidência pessoal então a gente viu aqui que o sujeito está no singular contrariando a regra com o seu verbo que está no plural então o certo seria encontram-se poucas evidências e não pouca evidência então o mesmo erro que ocorre nas A e AB ocorre na C certo eliminamos eliminamos a A, B e C então o gabarito é D ou é E vamos analisar D análise granular dos gastos com automóveis alimentação e moradia revelou então pessoal quem é que revelou pessoal quem é a análise pessoal a análise granular revelou e a questão está ok pessoal correta certo então o nosso gabarito aqui pessoal é a alternativa D por que porque o verbo está no singular concordando com o sujeito certo porque quem é que revelou a análise granular revelou revelou o que que os milenials não tem tantas particularidades a alternativa B está corretamente redigida certo vamos analisar a E que a gente pode chamar vamos lá ver qual o erro da E gastos renda endividamento patrimônio líquido e fatores demográficos de várias gerações tudo isso foram considerados no estudo então pessoal a gente pode pensar aqui qual o erro dessa questão pessoal vamos lá tudo isso aqui pessoal tudo isso aqui está sendo referido por esse termo aqui é tudo ok e tudo está em que pessoal no singular então ele vai contrair aqui com o seu verbo que está no plural foram então tudo foi e não tudo foram cuidado para não pensar que o sujeito é gastos renda endividamento patrimônio líquido e cair nessa pessoal até porque tudo isso está sendo referenciado pelo nome tudo ok então está tudo o verbo tem que estar no singular show gabarito letra D vamos conferir aqui comigo gabarito letra D quem acertou aí parabéns certo vamos seguir a próxima questão quinta questão pessoal no trecho as conclusões deles se baseiam em uma análise também 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 reticência o segmento destacado pode ser substituído com o sentido preservado e com a regência correta de acordo com o padrão da língua portuguesa por então o que a gente vai fazer aqui vai ser uma questão de substituição certo vai dar um termo e vai substituir e ver qual é qual é que dá certo ok vamos lá letra A pessoal vamos lá vamos lá trocar vou ler a frase aqui a gente vai trocar as conclusões deles encontram suporte contra as conclusões deles pessoal encontram suporte contra é tal onde se baseiam não está falando que encontram suporte contra uma análise certo então a gente descarta a letra A certo descarta a letra A está errada vamos para B as conclusões deles tem como fundamento uma análise então quem é que tem pessoal quem é que tem quem é que tem as conclusões está no plural o verbo está no plural beleza tem como fundamento quem é que tem fundamento as conclusões fundamento que em uma análise pessoal então por enquanto a letra B parece correta vamos ver a C as conclusões dele se referem com a gente vê que não tem lógico se refere com uma análise não né pessoal não se referem com uma análise D as conclusões deles se apoiam de uma análise não se apoiam de uma análise pessoal né e a letra E as conclusões deles se alicerçam sob uma análise também não né pessoal está errado aqui ok então nosso gabarito pessoal é a letra B então questão 5 letra B as conclusões deles tem como fundamento uma análise reticências ok show de bola acertou a questão vamos seguir a próxima questão agora gabarito letra B acertou aí C vamos embora vamos embora sexta questão uma expressão empregada com sentido figurado está destacada em negrito na alternativa vamos lá não está destacado né vamos lá tentar entender essa questão vamos lá ele quer pessoal que a gente procure a expressão aqui destacada com sentido figurado certo sentir figurado pessoal é aquele sentido que não é real certo que não é concreto então vamos lá vamos ver achar a alternativa correta letra A os filmes e séries de sucesso mundial os filmes e séries de sucesso mundial vamos deixar aí A B cultura pop que faz a cabeça dos jovens cultura pop que faz a cabeça dos jovens vamos deixar aqui um asterisco na letra B certo eu acho que é essa vamos lá C encontra seus públicos por becos e vielas D destaco esses lugares é meu primeiro livro publicado em março 2018 vamos lá pessoal eu vou logo dar uma resposta para vocês na letra B certo ok vamos lá sentido figurado pessoal porque a cultura não vai literalmente fazer a cabeça dos jovens isso é um sentido figurado modo de falar entendeu cultura pop que faz a cabeça dos jovens faz assim tipo sentido de convencer certo de mudar a cabeça dos jovens certo não é sentido literal então é um sentido de figurado que a letra B está escrita a letra A está de boa os filmes e as séries de sucesso mundial não tem nada a se figurar aqui os filmes e as séries são de sucesso mundial tranquilo a C encontra seus públicos por becos e vielas aqui a gente pode ver uma frase no sentido denotativo certo não tem nada a se figurar aqui assim como a letra D destaco esses lugares tranquilo a letra E meu primeiro livro publicado em março 2018 então pessoal gabarito da letra 6 da letra 6 é a letra B show de bola próxima questão pessoal vai ser a última questão de hoje certo vai ser tiro rápido para a gente não ficar amassando demais também isso aqui pessoal é só a questão da VUNESP que eu peguei peguei mais de 200 questões da VUNESP para passar para vocês como eu disse infelizmente tive probleminhas aí não pude postar mais aula mais semana se Deus quiser vai ter mais vídeo aí vamos embora seteima questão assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está empregado corretamente lembrando pessoal a VUNESP adora questões de crase assim como o pronome também ela é muito viciada em questões de pronome que eu vou trazer nas próximas aulas certo vamos lá vou matar essa questão aqui de crase embora quando é que o tempo é tá ficando longo vamos embora vamos embora letra A o garoto gosta de assistir a desenhos animados letra B o garoto prefere desenhos animados a filmes ou jogos C o garoto passou o sábado assistindo a televisão o garoto perguntou a seu amigo se ele queria ver TV e a letra E o garoto prefere ver desenhos a brincar na rua vamos lá vamos matar essa questão bonita certo questão por questão vamos lá letra A letra A pessoal diz que o garoto gosta de assistir de assistir a desenhos animados vamos lá então a regra diz assim A no singular palavra no plural crase nem a pau repetindo aqui A no singular palavra no plural crase nem a pau o que que acontece pessoal a gente descarta a letra A certo porque não pode ter crase no singular depois antes de palavra no plural então pronto letra A a gente tá descartada vamos lá letra B o garoto prefere desenhos animados a filmes ou a jogos então a regra da letra A serve pra letra B né porque aqui tem filmes ok aqui o A tá no singular então a gente descarta letra C o garoto passou o sábado assistindo a televisão e aqui pessoal tem uma regra que faz a seguinte vamos latir né então pronto se a gente pegar uma palavra e troca pra masculina e se houver um latido show a crase vai existir então vamos lá o garoto prefere assistir o jogo o garoto passou o sábado assistindo ao jogo ao jogo então se latiu vamos lá gabareto letra C pessoal tem crase sim pessoal o garoto passou o jogo o sábado assistindo ao jogo quem assiste assiste a alguma coisa certo né tem muita maneira de dizer assim vou assistir o jogo não pessoal vou assistir ao jogo assistir é sem preposição antes de ajudar certo por exemplo o enfermeiro assistiu o médico na cirurgia entendeu o enfermeiro assistiu o médico na cirurgia nesse sentido não haverá preposição a ler só o artigo porque assistir sem preposição é no sentido de ajudar a letra C aqui está no sentido de assistir de ver então trocamos a palavra televisão pelo jogo masculino latiu crase existiu show vamos para a letra D pessoal porque a letra D está errada vamos lá o garoto perguntou a seu amigo vamos lá pessoal a seu amigo no sentido do pronome possessivo se fosse feminino no singular a crase seria optativa nesse caso aqui está referindo a um termo masculino então a crase aqui pessoal está proibida certo não se usa a crase dentro de termos masculinos então a letra D está cortada e o erro da letra E vamos lá o garoto prefere ver desenhos a brincar na rua isso aqui é para matar qualquer um que estuda a crase porque a gente sabe que não se usa a crase antes de verbo no infinitivo tá mas o que nada é verbo no infinitivo você não sabe é aquele verbo que termina com R pessoal A R entendeu então pronto se a gente tiver uma crase diante de um verbo no infinitivo a gente já deixa aquele X assim na cara para não correr esse risco de ter esse erro ok então pessoal vamos aqui só conferir o gabarito certo eu marquei a letra C gabarito letra C a aula de hoje foi essa aí pessoal foi as três questões da banca Vunesp de português certo mas eu trago mais aqui para a gente ficar craque nessa banca não tem não tem muito mistério não realmente português Vunesp é um pouco tranquilo vocês podem ver aí vou tentar trazer um pouco mais de questões sobre pronomes pronomes relativos que ela puxa bastante certo a função do Q e mais crase porque são questões que vai cair na sua prova com certeza o vídeo é esse e outra coisa pessoal aquele recadinho de sempre né eu tenho é eita molesto apaga aqui pessoal você está interessado pessoal eu tenho aqui 100 questões da lei dos portos é o seguinte pessoal é uma oportunidade que você tem que ao invés de estar lendo a lei dos portos mil vezes vai estar fazendo a lei dos portos pessoal em questões porque eu praticamente peguei toda a lei dos portos aqui de cabelo geral aí e transformei em questões entendeu então você vai estar fazendo questões e estudando a lei ao mesmo tempo a oportunidade e o preço pessoal é maravilhoso entra em contato no zap aí na descrição do vídeo certo você não vai se arrepender as pessoas compradas estão gostando bastante então vamos aí investe aí que vai dar certo eu ajuto vocês vocês me ajudam e é isso aí bom pra frente espero que amanhã eu possa postar mais vídeo pra gente né e é isso aí o vídeo foi esse tchau fui boa noite bons estudos e foco e força que a vitória vem tchau tchau tchau